O BluePlaneta perguntou, por que o avestrui se parece com o Galimimus e o Estrutiomimus? Essa é bem interessante. Isso se chama convergência evolutiva, onde animais que podem ser parentes ou não serem parentes, evoluírem para ocupar o mesmo nicho ecológico, criando padrões nesses animais. E podemos dar outros exemplos, como os Ictiosauros e os golfinhos, o Triceratops e os rinocerontes, e também entre os próprios dinossauros, como por exemplo, o Cachoronotossauro e o Tiranossauro Rex, que tem uma forma parecida, mas não são nem de perto parentes, são muito distantes.